Mais uma vez Você tá sofrendo Eu já sabia que será questão de tempo Fala sério Sem meias verdades Quero sinceridade Sem fingimento Olha nos meus olhos E diz que não acabou Pois tá doendo Não é hora de dizer adeus Vai jogar esse mundo pro ar Vai dizer que tudo não valeu Não é hora de dizer adeus Se eu moro na mansão ou favela Você vem comigo Hoje eu sou a tampa da sua panela Mais uma vez Acordo e não tenho seu bom dia Metade da minha cama tá vazia E o café da manhã não tá completo Tá faltando você aqui por perto Sua amiga disse que cê tá sofrendo Eu já sabia que será questão de tempo Fala sério Sem meias verdades Quero sinceridade Sem fingimento Sem fingimento Olha nos meus olhos E diz que não acabou Pois tá doendo Não é hora de dizer adeus Não é hora de dizer adeus Vai jogar esse mundo pro ar Vai dizer que tudo não valeu Não é hora de dizer adeus Se eu moro na mansão ou favela Se eu moro na mansão ou favela Se eu moro na mansão ou favela Eu sou a tampa da sua panela Sucesso do nosso Patrício Vamos embora Vem com o depetra Samo Ronês Vem com o depetra Vem com o depetra Vem com o depetra Sucesso do depetra Sucesso do depetra Uhhhh Legenda por Sônia Ruberti